O orgulho que a gente representa aqui é ver domingos a música Me diga quem eu sou, menina Me diga quem eu sou Agastro o mar, siglos da vida ou cria de Deus Se eu vim no arrasto da rede, da imensidão do meu coração Se eu vim lutar, lutar, ganhar o pão Se eu vim pescar no mar Da ilusão do meu coração É a ponte do ser, menina É a ponte do céu É a ponte do ser, menina É a ponte do céu Me diga quem eu sou, menina Me diga quem eu sou Agastro o mar, siglos da vida ou cria de Deus Se eu vim no arrasto da rede, da imensidão do meu coração Se eu vim lutar, lutar, ganhar o pão Se eu vim pescar no mar Da ilusão do meu coração É a ponte do ser, menina É a ponte do céu É a ponte do ser, menina É a ponte do céu 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 Me diga quem eu sou, menina Me diga quem eu sou Amém